Fala meus amigos, beleza? Vindo na área, canal explosão do game, pessoal, hoje a gente vai dar aquela dica daqui pra galera que tá iniciando aí, né, nos sistemas da Playstation, né, que pegou o seu Playstation 4, maravilha, tá naquela vontade de jogar, mas aí de repente já jogou, já aproveitou e teve que vender, teve que vender, aconteceu alguma situação importuna, o videogame deu problema, ou emprestou, precisou de um tempinho aí pra estudar e tal, E aí você pergunta, pô, queria baixar aquele jogo, já assinei a Plus, paguei, já vendi, pretendo comprar daqui a um tempo, saiba que você tem como baixar os jogos da Playstation Plus sem ter o Playstation, é claro que muita gente sabe dessa dica, né, mas também tem muita gente que não tem nem ideia, que não sabe, não tem essa noção de que você pode fazer isso, E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é possível você baixar, né, se você já assinou a Playstation Plus, né, e deseja, né, baixar os jogos, quando você for comprar outro Playstation 4, ou quando você tiver com o Playstation 4 em mãos, ou até mesmo se você tiver com ele conectado na sua rede, em outro cômodo, você baixar sem ao menos ligar o aparelho, tá, você vai lá, compra, ou baixa, e o aparelho fica intacto, tá, sem mexer. É claro que tem que estar conectado na sua rede aí, beleza? Então eu vou dar essa dica aí pra você, é claro, eu peço pra você a colaboração, pra esse like nesse vídeo, a inscrição do canal, já isso fazendo, você me ajuda muito, e aí o YouTube acha que você está postando o meu conteúdo, vai recomendar para outras pessoas, e também se você já fez isso tudo, puder compartilhar também, eu agradeço, é muito legal, muito bacana a sua colaboração aqui para o canal Explosão do Game, e vou soltar o vinhetão e a gente continua aqui. Então galera, estamos aqui com o meu, eu fiquei até na tela do celular, já o aplicativo é esse aqui, tá vendo? Isso aí você pode baixar na, na Play Store ou na Apple Store, tá, Playstation App, né, fazendo isso você clica nele aqui, né, obviamente vai pedir pra você logar a sua conta, né, então você vai logar com a sua conta, Você tem que saber a sua senha, o seu e-mail que você usa no Playstation, né? E aí você loga com ele aqui. É bem simples, né? É bem rápido. Aqui, rapidamente, você já desce aqui. Espera aí. Vamos aqui. Isso aqui. PlaySPS Store. Você já desce e vai ter Playstation Plus. E você já clica aqui, já, no que tiver aqui relacionado a Playstation Plus. E aí você vai ter aqui embaixo os jogos que estão mensais. Isso aqui serve para quem tem Playstation 5, quanto para quem tem para Playstation 4. Certo? Você tem aqui os dois jogos de Playstation 4. Esse mês de junho, tá? Estamos em julho, mas ainda está vigorando aqui esses dois jogos. Tá? Então você pode comprar. Lembrando que a galera aqui não consegue baixar os jogos dos meses anteriores, né? Não é permitido isso. Mas aí você fazendo essa manutenção de todo. Não tendo o sistema da Playstation, né? E através apenas do aplicativo você possa estar baixando. Qualquer jogo. Então aqui você vai clicar no jogo. Vamos supor, Virtua Fighter, né? E aí você clica aqui nele. Certo? E aí você já vai poder aqui, ó. Já vai ter opção aqui para mim já estar jogar no console. Porque esse jogo já está, né? No meu console. Então você vai colocar aqui e adicionar a biblioteca. Certo? Você também pode fazer isso com o seu console desligado, né? E ele vai baixar diretamente se tiver na mesma rede, tá? É um sistema muito bom, né? Que permite a gente fazer isso, tá? Então aí está aí essa diquinha bem básica, tá? Lembrando que você pode fazer qualquer tipo de acesso ao aplicativo, né? A PS App. Você pode fazer compras e mesmo não tendo o videogame em si. Não digamos aí que você vendeu o seu aparelho ou emprestou, né? Ou está com problema, ou está com defeito. Você pode estar... E você já pagou, né? Essas... Isso, né? A PS Plus. E você pode estar fazendo isso, né? Sem problema. Você pode baixar os jogos aí ou fazer compras e tudo mais. Tem muita gente que sabe disso, obviamente. Mas também tem muita gente que não sabe disso. E aí vem aí a minha função, né? Avisar vocês aí e ajudar vocês. Valeu! Pequena dica aí. Peço apenas o seu like. A sua inscrição aí, beleza? Seu compartilhamento. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Pessoal puder entrar no grupo lá da gente lá. Se quiser entrar pra família. O link vai estar aqui na descrição. Não paga nada. Se quiser ser membro aí e conhecer melhor. Tamo também aí. Valeu! Um grande abraço e fui! 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 Um grande abraço e fui!